Ele perseguia, atacava e ria das mulheres. E ele vai devagar, sentindo te olhando e dando risada, sabe? Debochando da sua cara. Essa vítima tem 20 anos. Chegou a apanhar do tarado, que a atacou na frente do sobrinho dela. Ele pegou na minha nuca como se ele me desse um tapa, sabe? E nisso ele já foi marrastando pelo cabelo, sabe? Esta outra, também de 20, tinha ido levar o filho na escola. Quando voltou a pé, o estuprador de moto colocou as mãos nas partes íntimas dela. Com a mão dentro do meu maquicão e me puxou. Aí eu falei, se você é louco, aí ele parou a moto na frente de mim, começou a dar risada da minha cara e subiu correndo com a moto. De moto, com o uniforme de técnico, que instala internet e TV a cabo em casa, ele partia para cima das vítimas. Só cobria o rosto com o capacete para não ser reconhecido. Das nove da manhã até as cinco e meia da tarde. Horário comercial. Era durante esse período que o estuprador atacava. Essa daqui foi uma das ruas em que ele fez pelo menos duas vítimas. Exatamente nesse ponto que o Alain Santos está mostrando para você agora. Só que a polícia já tem a informação de que pelo menos dez mulheres teriam sido atacadas pelo técnico, não só em Hortolândia, mas também em Sumaré e Montemor, interior de São Paulo. Ele sempre atacava da mesma maneira. Chegava muitas vezes de moto, abordava a vítima, passava a mão nas partes íntimas e depois fugia. Só que não atacava uma vez só não. Eram duas vezes para cada vítima. Nesta imagem, perceba que a vítima corre. Ela já tinha sido atacada pelo maníaco. O reconheceu e tentou pedir ajuda nas casas vizinhas. Aí já veio um camoto para cima de mim. Eu peguei, atravessei a rua, gritei uma moça que eu conhecia. Ele ficou todo assustado, olhando para as casas do lado. Aí eu olhei para cima e vi que não tinha ninguém. E olhei para baixo e tinha duas moças subindo. E aí eu comecei a tecer e comecei a gritar. As mulheres que passaram pelas mãos do tarado se uniram pelas redes sociais. Descobriram muitas outras vítimas que, além de serem atacadas, eram também ameaçadas pelo estuprador, que durante os abusos sexuais ria do pavor delas. Não sei se é prazer, mas eu acho que para ele é divertido, te ver com medo, te ver sentindo dor, porque isso querendo não é dolorido. Das dez vítimas encontradas, apenas três registraram o boletim de ocorrência. Com medo, uma delas foi embora da cidade. Não precisa ter medo. Ninguém vai saber que é a gente, porque se a gente se unir, só assim que a gente vai conseguir colocar ele na cadeia por mais tempo. Porque caso contrário, daqui a um mês ou até antes, ele já vai estar na rua. 1,90, 33 anos, forte e estuprador. Agora, a única risada que ele vai dar é assim, escondido embaixo da camiseta e atrás das grades. Ele praticou o ato libidinoso, ele colocava as mãos dentro das vestes das meninas à força, né? Ou seja, usando violência, inclusive machucou algumas das vítimas e tentava acariciá-las, né? Alguns até conseguindo, até que elas se desvencilhassem. Na hora de falar com o delegado, Ronaldo Oliveira não demonstrou nenhum tipo de psicopatia. Ele sabia dos direitos e da lei. Disse que só ia se pronunciar na presença de um advogado. Acredito que foi pego até de surpresa, não desconfiava que a gente já estava de posse de todas essas informações, né? E foi chamado, abriu o portão, nós olhamos até a residência, não tinha nada de legal, somente a moto dele que nós vimos lá. Ele foi levado para o segundo DP de Hortolândia, onde as vítimas registraram queixa contra o técnico que já visitou a casa de muitas mulheres, que o atenderam sozinhas. Depois de muitas denúncias, entre elas de mulheres grávidas, menores de idade, mães que estavam voltando da escola depois de deixar seus filhos para estudar e eram atacadas por esse estuprador, a polícia conseguiu levantar o endereço dele. Sabe que ele mora na cidade de Montemor e descobriu que o estuprador é casado, pai de uma criança, e que também frequentava a igreja da região. Ele dava estudos bíblicos para jovens da cidade. Algumas vítimas chegaram a dizer em depoimento que ele também atacou assim, de terno e gravata. Mesma roupa que usava para se disfarçar durante o culto, como se fosse um homem de Deus. E ele lidar com jovens, com adolescentes, ele faz estudo bíblico, uma pessoa que faz essas coisas, fala de Deus. E eu acho que com certeza deve ter mais vítimas, até mesmo dentro da igreja, pessoas próximas a ele. Ronaldo está com a prisão temporária decretada. O delegado agora tem 30 dias para encontrar as outras vítimas e pedir a preventiva dele. Se outras vítimas visualizarem e verem que sofreram abuso por parte dele, podem comparecer aqui no DP para fazer o registro de mais um caso de estupro ou de abuso. Obrigado. Obrigado.